Eu ontem fui dormir todo encolhido Abraçando os quatro travesseiros Chorando bem baixinho, bem baixinho, baby Pra nem eu, nem Deus ouvir Fazendo festa em mim mesmo Como um neném até dormir Sonhei que caia do vigésimo andar E não morria Ganhava um milhão e meio de dólares Na loteria E que você me dizia com a voz cheia de malícia É que me queria beber pra toda a vida Já cortei nem de cara Com a tua cara no porta-retrato Não sei por que toda manhã Toda manhã parece um parto Quem sabe depois de um tapa Eu hoje vou matar essa charada Se todo alguém que ama É pra ser correspondido Se todo alguém que eu amo É como amar a luz e dar sensível É que eu não amo ninguém Gente, eu acho que nós estamos sendo atacados Gente, atacados mesmo A gente está sendo atacados Atacados como? Gente, vocês são bobos Só aqui nesse buraco que a gente está sendo atacado Porque hoje é dia de barão Hoje é dia de barão vermelho O motivo pelo qual vocês estão sendo atacados É que o que vai rolar agora com eles É um show totalmente agudo Que além do mais, deles terem anos de voo É uma banda que continua aí Ativos, no hogar Então, moçada, para de jogar Se liga nessa E vocês também Aí Se toca, né, meu? Pô Eles vão arrepiar Viver no tempo fechado Correndo atrás de abrigo Exposto a tanto atar Que você tá perdido Nem parece mesmo Tá ficando virado Onde você encosta dá curto Você passa o mundo desaba E pra te dar nada Nada mais dá certo E pra te arrasar Os falsos amigos chegam E pra piorar Quem te governa não presta Declare em guerra Que finge te amar Declare em guerra A vida anda ruim na aldeia Chega de passar Amor na cabeça E o que te sacaneia Yeah Vivendo um tempo fechado Correndo atrás de abrigo Exposto a tanto atar Que você tá perdido E pra se ajudar Você faz promessas E pra piorar Até o papo te esquece E pra te arrasar Só o inferno te aceita Declare em guerra Declare em guerra Tem fim de te amar Declare em guerra A vida anda ruim na aldeia Chega de passar A mão na cabeça A mão na cabeça De quem te sacaneia Declare em guerra целibare em guerra Entre esta Veniu Explore Acab先 Em和 que du ídigo Sejam Par Subra Todhe Tem P Joey Nos Que Tal Joel Declaro em guerra, tem filhos de te amar Declaro em guerra A vida anda ruim na aldeia Chega de passar A mão na cabeça de quem te sacaneia Chega O povo não aguenta, saneia até noventa O povo não aguenta, saneia até noventa Não O povo não aguenta, saneia até noventa E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo vida Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vou embora Estamos vivendo o triste Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo tem a acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo tem a acordar E a gente dormir Todo dia Todo dia é dia E tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Ah, essa é a vida que eu quis Procurando um vá Não mora aqui ou pra mim Não vai vendo os teus papis Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo humano Pode parar De som Do mundo Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia E tudo em nome do amor Ah, essa é a vida Que eu quis Procurando um vago Embora de outra vir No vai-fem dos teus patrins Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sem Me dê de presente Eu fiz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Eu t label Se inscreva no canal 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 E... 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 Se inscreva. 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 Carnaval. 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 A CIDADE NO BRASIL Carnaval, eu danço no temporal Carnaval, eu queimo meu arsenal Carnaval, nos trilhos pela central Carnaval, das tribos do litoral Carnaval, tem a guarda comigo Carnaval, tem a guarda comigo Viver, nosso carnaval é eternamente diário. Isto é Barão Vermelho, rock'n'roll legítimo, em discos e fitas WR. Pensa, como vai minha vida? Alimento todos os desejos, exorcizo as minhas fantasias. É tão rápido, a felicidade é um estado imaginário. Não penso em tudo que já fiz, e não esqueço de quem um dia amei. Desprezo, os dias se sinto, eu aproveito pra sonhar enquanto é tempo. Eu rasgo o couro com os dentes, vejo uma flor sem machucar. As minhas verdades, eu invento sem medo, eu faço de tudo pelos meus desejos. Saudações, a quem tem coragem, as que tão aqui pra qualquer viagem. Não fico esperando a vida passar tão rápido, a felicidade é um estado imaginário. Kobe! Pense! 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 Pense, pense, pense Pense, pense, pense Pense, pense Pra que perder tempo Desperdiçando emoções Vem lá Com pequenas provocações Ataco Se isso for preciso Sou eu quem escolho Faço os meus inimigos Eu rasgo o couro com os dentes Beijo uma flor sem machucar As minhas verdades Eu invento sem medo Eu passo de tudo Pelos meus desejos Saudações Há quem tem coragem As que estão aqui Pra qualquer viagem Não fico esperando A vida passar tão rápido A felicidade É um estado imaginário Pense, pense, pense Pense, pense Pense, pense Pense, pense Pense, pense Pense, pense 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 Gente, bem legal o som do barulho vermelho ao vivo, né? Gostaram? Eu gostei. Bom, estamos deixando o nosso bate-buraco e até o próximo C&A Shop Show. Música Não penso em tudo que eu já fiz E não esqueço de quem um dia amei Desprezo os dias sem sentos Eu aproveito pra sonhar enquanto é tempo Eu rasgo o couro com os dentes Beijo uma flor sem mais...